Caralho 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 Pegue mais um O teclado ta falhando de novo Toda vez que eu tento fazer alguma coisa o teclado falha Toda vez que eu tento fazer alguma coisa o teclado falha Toda vez olha olha Eu to tentando fugir e fazer uns bagulhos e não ta dando Os caras eram melhor Ah tá com uma PMF Aqui na base Você precisa de novos skins? Registra no CS GO FAST E faça os seus parceiros Faça o seu inventário em alguns cliques Encontre o código promo E faça um bônus Link na descrição do vídeo Caralho Ué, ninguém vai vir no meio não? Cadê? O cara é mágico Vê, vê, vê Ah, ta pirando tudo Tô pirando tudo Tô pirando tudo Tô pirando tudo Tô pirando tudo Acalmou, respirou Cê é louco Cê é louco Ah, eu cheiro no meio aí Uh, acelerou Opa É loucasso De catupiry, tá? Acalma, acalma, eu acho Só tem maluco aqui, filho Só tem maluco, tá? Vai, gente, é rato Opa Opa Ele achou que eu não ia dar uma porrada nele? Ele confiou Aham, aqui sou eu, sou Fala tu E1, tomou tira Tragaram o B, esmocou o B, é 2B Tá entrando Calmou, calmou Entrando nada não Calmou Tem dois caras minhados, os dois estão com um de vida, literalmente, Rico Vai confiante Lindo, atorzinho Rapaziada, nós abre agora Nossa, o cara tá, mano, o cara tá confiante nesse ratinho Eu vou abrir de novo nele Maravilha, eu adoro quando o cara acelera nele Ah, cara, tem capa, tem capa Opa, vocês viram o cara aqui, guys? Você viu a pontinha aqui, ou eu tô doido? Tem Ele tá na direita aí, mano Ele tá na direita, não Ele tá na direita, não Ele tava aqui, olha A costa, gente Me abre Menos 9, então Calma, os 2B Mais um, não é mais Forra da praia, forra da praia Regulando o B, forra da praia O cara vai pegar o C4, vai pra ela Olha aí, era óbvio que o C4 Passou um Estou, vou recuando pra arma Cheguei Boa Boa, c*** O que com você? Fica na direita, escondido Olha o moleque, vai pra sua caverna Fica preparado, que se ele morrer, eu rodo Vou rodar Deixa eu beijar, mano Nossa, valeu Fica no bombeiro, não fica dois nip, não Caverna Caverna, ou eu? É, tá na caverna ainda, diabo Caverna é menos setenta, sessenta Boa Tapei, tapei Boa Jesus amado, o cara não quer jogar, filha Mira, mira cruzado Cara, o problema é que vai ser tudo aqui, o meu time não sabe jogar Gravar a guardia no meio ali, vou pegar esse moleque no rato Tá folgado Ela tá folgadão no rato Tinha na galinha, mano Ha 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 Vou pegar nesse tapete, vai se dar a cara Banga, banga Blinda a bang, velho Tem mais um, porque o cara tava meado Eu miguei um cara Cara, dois A, dois B, mais um B C4 lá Cara, esse daqui vai ser B Grenade out É B 100% É que eu acho que vai ser A Viada Tem tempo não Caramba, tá valendo um ego da p*** Tá velho Mano, tá f*** movimentar, meu teclado tá falhando toda hora Com a desvantagem da f*** do teclado Laying down, smoke Não é pra ver Não é possível Vem bem aqui guys, esse moco é CETER Caralho, qual é que minha bug não foi? Minha bug tabelou um telhadinho, viado Caralho Vem mais um O teclado ta falhando de novo, toda vez que eu tento fazer alguma coisa o teclado falha Toda vez, olha, eu to tentando fugir, fazer uns bagulhos, não ta dando Os caras eram melhor Ah, tá campo, MF, vindo base 3x44, da pra virar demais Caralho Cara, fez double h e meio Acertei um? Ah, acertei banana eu acho Só pra ficar escondida ai rico Banana Ai Mais um nip mano Ah, areia dois, areia dois Mais um nip, mais um nip Nossa, ta frio bagulho Nossa, ta frio bagulho Mais um nip Mais um nip Mais um nip Mais um nip Ta muito frio mano, que p*** é essa? Responde o cara, responde quem? Oh, executa, valeu pelo sub cara, valeu pelos dois meses, tamo junto Muito obrigado É louco Pezinho, pezinho Tchau 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 Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Não eu ganhei Eu não quero deixar eu jogar não, c*** Tem dois ainda Ai nip mano, eu tinha um nip Ai alguém ta me gravando Tchau 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 Acebe Eu não consigo andar Ah, aRA Ele ab cotti ARA ARA Ti ARA Tchau 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 E o A para o caixão o 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